Trazendo agora a questãozinha bem legal aplicada em Minas Gerais, banca FGV. Tá bom? Vamos lá, deixa aquela curtida, se inscreve e vem comigo. Sabe-se que o polinômio P de X é divisível por D de X e que M e N são constantes reais. O valor de M mais N é quanto? Pessoal, se por uma casa que fosse um polinômio de grau 1, você usava o teorema do resto, o teorema de Dan Laberte, poderia usar o dispositivo de Brio Ruffin, mas aqui é um grau maior que 1, você vai usar realmente o método de divisão de Chaves. Então, como é divisível, precisa dar resto zero. Então, vai ser x³ menos 4x² mais mx menos 2. eu preciso dividir por D de X, que é x² mais x mais n. Tudo bem? Vamos usar o método de divisão para o Chaves. Eu pego sempre o primeiro e divido pelo primeiro. x³ por x² dá x. Eu multiplico voltando, dá x³, só que vem menos. Lembra que aquela divisão, você tem que ter 10 dividido por 3, dá 3. 3 vezes 3, 9 menos. Aquele menos é exatamente daqui, esse menos que está aqui. É exatamente esse processo, certo? Aí, quando eu multiplicar aqui, dá menos x², dá mais, mais vem menos. E aqui dá menos xn, ou nx, nx. Pronto. Quando eu faço isso, pessoal, se eu fiz corretamente essa continha, eu sempre consigo cortar. Esse daqui, com esses dois, eu sempre consigo cortar. Menos 4, menos 1, dá menos 5. Menos 5x² mais m menos nx menos 2. Tudo bem? O expoente é igual aqui, então eu já posso fazer uma divisão. Menos 5x² por x² dá menos 5. Aí, eu multiplico voltando, dá menos, vem para cá, mais 5x². Aí, eu multiplico, dá menos, vem para cá, mais 5x. Aí, eu multiplico, dá menos, vem para cá, mais 5n. Novamente, quando eu fizer aquele processo, esses dois primeiros aqui, sempre eu consigo cortar. E vou finalizar o resto aqui. Colocando o x em evidência aqui, gente, colocando o x em evidência, o que é que fica? Fica m menos n mais 5, não é? Colocando aqui em evidência, somando o resto, tá? Mais 5n menos 2. Então, isso daqui, pessoal, é o resto. Eu vejo que expoente 1, aqui em cima expoente 2, está vendo? Então, isso aqui já é o resto. O resto. Então, tem aqui um polinômio que precisa ser o polinômio identificamento nulo, tudo bem? Bom, então, eu preciso que a parte independente, que o termo independente seja zero e que o coeficiente de x também seja zero, né? Então, como eu estou vendo que aqui só tem o incógnito, eu vou começar por aqui, né? Quando souber, 5n menos 2 tem que ser zero, tá? O que implica que n vai ser 2 quintos, né, homem? n vai ser 2 quintos. E, por outro lado, m menos n mais 5 também precisa ser zero, né, homem? Então, vai ficar m menos 5 sobre 2 mais 5 igual a zero, né? Eu preciso isolar o m, né? Então, eu vou passar para o outro lado. m vai dar igual a 2 quintos menos 5, certo? Isolando aqui o m novamente, vai dar... Embaixo fica 5, né? Mas fica 2 menos 25, né? Dá menos 23, tá? Então, eu tenho aqui o n, eu tenho aqui o m. Aí é só somar agora, tá? m mais n é igual... É igual a 2 quintos menos, né? Mais menos fica menos 23 quintos, né? Isso aqui dá menos 19... Opa, menos 21, né? Menos 21 quintos. É a minha resposta correta, tá? Então, questãozinha bem clichê. Letra D, até rimou. É a nossa resposta correta, tá? Então, nesse tipo de questão, pessoal... Típica. Faz a divisão e o resto precisa dar zero. O resto da divisão precisa dar zero. Às vezes, quando é a divisão por um polinômio de grau 1, você usa o brilho-fim, que sai mais fácil. Ou você usa o teorema do resto, ou o teorema de Dan Laberte, que sai também bem mais rápido do que usar o método da chave. Mas aí, é o grau maior do que 1. Tem que ser o método da chave mesmo, não tem pra não correr não, tá bom? Beijo no coração. Tchau, tchau. E até a próxima. Se inscreve, deixa aquela curtida, tá bom? E até mais.